Novembro conta com uma data histórica, o dia da consciência negra. Para marcar essa data e o início dos 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher, o artista Bruno Barbies põe na galeria virtual da Assembleia Legislativa a mostra pertencimento. Ele traz representações de mulheres negras para referenciar essas conscientizações tão importantes no combate ao racismo e à violência. Bruno Barbies promove visibilidade para a luta antirracista, com pautas que revelam a desigualdade brasileira. A exposição Pertencimento pode ser vista no site gerenciacultural.alesc.sc.gov.br.